Farmácias que além de remédios, vendem um pouco de tudo. Será que isso é legal? A discussão chegou ao STJ. Veja na reportagem de Mara Martinez. Em algumas regiões do país é comum encontrar farmácias ou drogarias vendendo produtos variados junto com medicamentos. Mas para coibir essa mistura, existe uma lei que regulamenta o que pode ou não pode ser vendido nesses estabelecimentos. A legislação determina o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em todo o território nacional. Mas essa palavra correlato foi a que abriu uma brecha para que comerciantes encontrassem uma forma de vender alimentos, sorvetes, equipamentos fotográficos e em alguns casos instalassem até caixas eletrônicos dentro das farmácias. Por exemplo, máquina fotográfica, qual a correlação que ela tem com medicamentos? Nenhum. Pão, iogurte, refrigerante, não tem correlação nenhuma. Agora, por exemplo, o chá, ele é um correlato de medicamentos. O mel de abelha é um outro correlato. A população se divide quando o assunto é essa mistura de produtos com medicamentos. Acho que a farmácia tem mais a que se dedicar à especialidade dela, que é cuidar da saúde da população. Sabe o que eu sou a favor? Porque eu acho que fica muito mais fácil para a gente. Eu sou a favor. Por quê? Porque às vezes a gente precisa, fora de horário, ter uma emergência, alguma coisa que a gente necessita que não tem aberto em outro lugar e a gente acaba conseguindo adquirir na farmácia. Eu acho que não, né? Misturar as coisas, né? Remédio e tudo. As lojas são sempre pequenas e não tem funcionário, né? Isso é mal atendido. Muitas coisas juntas. Quem está diretamente ligado ao setor acredita que o melhor remédio é a proibição de venda de produtos que não sejam medicamentos em farmácias. Acredito que o comércio pode vender produtos, outros produtos, em áreas diferenciadas. Mas a farmácia é, como eu disse, um local especial, diferenciado, que visa a proteção da saúde. Então, vender outros produtos que não da área da saúde não me parece que são favoráveis à população. Um estudo da Abrafarma, a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, mostra que produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, vendem bastante nas farmácias do país. Esse segmento movimentou 1 bilhão e 300 milhões de reais de janeiro a maio deste ano. Índice de 28,69% superior aos dos cinco primeiros meses do ano passado. Já a comercialização de medicamentos teve alta de 23,02% no mesmo período. Até aí, tudo dentro da lei. Mas em julho deste ano foi aprovada aqui em Brasília, uma lei distrital que permite a farmácias e drogarias de todo o Distrito Federal vender além de remédios, produtos de utilidade pública. A lista é grande. Bebidas não alcoólicas, iogurtes, sorvetes, pilhas, filmes fotográficos e até produtos para limpeza. A lei também informa que os consumidores podem sacar dinheiro e pagar contas nesses estabelecimentos. A lei é considerada inconstitucional por especialistas, mas está em pleno vigor. A classe farmacêutica é contra. Foi uma lei que foi aprovada em menos de 24 horas. Ela fez todos os seus trâmites, entre aspas, legais, dentro da Câmara Distrital. Foi publicada, foi editada, tudo em 24 horas. Então, quer dizer o quê? Que é a ganância do comércio. Então, ele não está prestando uma boa assistência farmacêutica. A discussão tem chegado à justiça. O caso de uma rede de farmácias do Ceará, que comercializa produtos não correlatos a medicamentos, foi julgado pela segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. A relatora-ministra Eliana Calmon discordou do entendimento do Tribunal de Justiça do Ceará. Para os desembargadores, a venda de produtos diversos é uma tendência moderna. Mas a ministra ressaltou que esse tipo de estabelecimento só está legalmente autorizado a vender drogas, medicamentos, insumos e correlatos. Seu voto foi acompanhado por unanimidade. E os correlatos são objetos, artigos para a higiene pessoal e também o problema de alimentos que sejam alimentos dietéticos, por exemplo. É possível encontrar certos determinados farinháceos, porque são para um complemento alimentar na farmácia. Este é um produto correlato. Mas eu não posso estender isso a salgadinhos, a máquina fotográfica, a bateria, aquelas pilhas que nós chamamos para ser colocadas em aparelhos eletrodomésticos. Isso não é possível, porque é um problema de saúde pública, é um problema de fiscalização sanitária.